Ó, esse vai ser um vídeo mais sério, tá? Daí os outros a gente faz brincando. O batom, muito suja toda. É, você usa batom, né? Usa. É um fetiche. É, um fetichezinho. Fala, galera! Bem-vindos ao Motel Nossa Fera! Gente! Eu amo tanto essa menina. Quantos anos a gente se conhece? Esse vídeo é sério. Muitos anos. Muitos anos, né? Deve ser quase 10 anos. Quase 10 anos. Amizade bonita, verdadeira. Para, por que essa gargalhada? Nada, porque... Não sei, você já fez plástica? Já, claro. Já fez Botox? Gente, cada hora que eu vejo a Leia, ela tá pior que eu. A cara dela não mexe mais. Você tá chorando? Eu não fiz nada. Você tá rindo ou chorando? Eu te juro que eu fiz aqui, ó. Eu sei. Ó, quero saber o seguinte, Leia. A gente tá num momento muito, muito importante. Acho que a gente nunca teve num momento tão legal assim. Claro que você, por ser uma pessoa super ativista, você tá nesse movimento, você tá dentro dele. Eu, como youtuber, como apresentador, eu tô muito na pegada, assim, do povão em geral, de muita criançada. Eu tenho um público muito jovem, muitas mulheres cis. Cis, pra quem não sabe, é tipo... Enfim, muitas mulheres héteros. Muitas mulheres héteros. Então, e agora a gente começou a falar... O pessoal começou a falar muito e a respeitar muito e a entender muito a nossa bandeira LGBTQ. E você foi uma das pioneiras a não levantar bandeira. Seria errado eu falar levantar bandeira, porque não foi uma das primeiras. Muita gente levanta bandeira, obviamente. Você foi uma das primeiras trans a ter esse sucesso de uma pessoa cis, de uma pessoa normal. Porque você é uma mulher trans, você virou uma top model, que você tem uma carreira consagrada. Tipo de Gisele Bündchen, de Didi Hadid, de Kendall Jenner. Não, tô falando sério. Você tem uma profissão que não é nas ruas, que não é marginalizada. Como que você... Foi muito difícil de você quebrar essa barreira? Foi. É muito difícil ainda, né? Então, é o que você falou antes. Nós temos responsabilidades. No momento que a gente consegue adquirir essas conquistas, Eu aprendi há pouco tempo, principalmente sobre a questão do trabalho, né? Não são privilégios, são conquistas mesmo, que eu consegui adquirir. E da mesma forma que você adquiriu as suas conquistas, Eu acho que a gente tem uma responsabilidade. Não só a gente, todo mundo tem essa responsabilidade de mudar. Mas a gente tem que dar voz também a certas questões que, infelizmente, a sociedade sempre tentou abafar ou silenciar. Então, e é difícil, sim, é difícil, foi difícil. Hoje é menos difícil que antes. E é como você disse, eu não fui a precursora disso, né? Mas em um certo ambiente de trabalho, eu fui uma das precursoras. Então, eu reconheço essa minha conquista no ambiente da moda. Amiga, no ambiente da moda. Léia, você já fez o blog Paris, já fez o blog Itália, já fez capa de L, já fez... Love. Já fez Love. Amiga, já fez muita coisa, Glamour, Marie Claire. Estoras menos que a capa da voz. Mas, amiga, você já fez várias campanhas de vestir, não sei o que lá. E por isso que eu falo, Léia, você conseguiu uma coisa que as meninas perfeitinhas conseguem. Tipo assim, você abriu muitas portas. É aquela questão, né? Eu conseguia entrar em um espaço onde... Não era bem visto. Não era... Onde as pessoas como nós estavam lá só pra fazer cabelo, maquiagem. E mesmo assim, nem isso. Porque a mulher trans, e principalmente quando é a mulher trans latina, mulher trans negra, é muito mais difícil. Já pra uma mulher cis negra, é mais difícil do que pra uma mulher cis branca. Gente, quando a gente fala cis, é o seguinte. Cis é uma pessoa... Não existe a palavra normal, mas só pra vocês entenderem. É uma pessoa normal, no sentido assim. Ele nasceu homem hétero. Ele é cis. Ela é uma mulher... Ele se reconhece com o seu corpo. É isso? De nascimento. Tá. Exatamente. Quando a sua identidade... Então, eu mesmo sendo gay sou cis. Você é cis. Porque você se vê no seu corpo. Eu gosto e eu me vejo com o meu corpo. Exatamente. Você não tem uma discuridência de gênero. Ou algo... Você não tem... Porque hoje existem as pessoas não binárias também. São pessoas cis, mas que são... São pessoas não binárias. Sim. Quer dizer, quando você não se identifica no seu corpo. De nascimento. Hoje você se vê totalmente no teu corpo, é? Eu já da fui meu corpo e hoje eu me vejo completamente bem com o meu corpo. Sim. Ai, que maravilhosa. Qual a parte do seu corpo que você mais gosta? A parte do meu corpo que eu mais gosto... Eu gosto das mãos. Das mãos? E engraçado, muitas trans não gostam muito de mão e pé. Exatamente. Eu tive muito tempo o problema com o meu pé, que eu tenho um pezão. Ah, viu? É enorme, gente. Mas a gente vai evoluindo e vai aprendendo a gostar também, não é? Hoje eu gosto. Porque é você... Hoje eu gosto da minha mão. Eu tenho uma mão muito grande, muito comprida. Mas eu aprendi a gostar dela. Porque, não sei, eu acho ela comprida, assim, elegante. Ô, Bi, antes de você entender e ter esse discernimento que você é uma mulher trans, Você se via como um menino gay? Não. Eu tive a minha fase onde eu nunca conseguia me ver nesse rótulo do garoto gay, né? Por mais que eu frequentasse tudo, eu não conseguia ter uma identificação muito sobre... Porque, realmente, eu nem olhava muito a questão minha da sexualidade. É o que eu falo. Eu não gosto de me colocar em um binarismo também, assim, sobre quando a gente entra na questão da sexualidade também. Não sei, hoje eu posso gostar de um homem, amanhã eu posso gostar de uma mulher. Então, a gente não coloca... Sim. Mas eu acho legal você falar isso, Leia, e pra quem tá assistindo é legal. Porque, assim, não é porque a Leia é uma mulher trans que ela é obrigada agora a só transar com um homem. Ou eu sou gay. Eu acho isso muito importante. Então, fica assim, Leia, eu acho que eu vou... Eu acho, realmente, que eu vou morrer gostando de homem. Só que eu acho muito difícil. A gente não sabe o dia de amanhã. Tipo... Eu... E é complicado falar sobre isso, porque pode ter gente que falar assim... Ai... Não, eu sou gay. Mas eu não sei o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu acho que eu vou morrer gay. Mas eu não sei nem o que eu quero comer hoje à noite. É exatamente isso. Não tem como a gente saber o que vai acontecer. Mas eu sou gay. Acho importantíssimo a gente levantar bandeiras. Por mais quando a gente... Eu falo. Estava falando de mim. Ai, não quero me colocar numa caixinha. Mas eu acho importante, sim, eu estar numa caixinha e levantar bandeiras. Porque eu posso servir de exemplo pra muita criançada, meninos gays, que não tinham um exemplo. Você, por mais que você também não quer se colocar numa caixinha, é legal também. Porque quantas, quantas meninas trans veem isso? Absolutamente. E você não tinha essa inspiração. Absolutamente. Eu acho que é muito importante a gente marcar sempre essa questão da transexualidade, da mulher trans, da mulher trans trabalhando, da mulher negra trans trabalhando, né? E eu não vou nunca negar esse meu passado. Porque eu tenho meu passado e esse passado faz parte da minha história e de uma história política também. Então, é muito importante também que você fale muito também da questão de você ser um garoto gay, assumidamente gay. Dá pra ver? Só um pouquinho. Mas é maravilhoso isso. E pra também porque... E eu ser mais gay, cada vez mais gay. Amém, entendeu? Porque é isso que a gente tá querendo fazer. A gente tá querendo mostrar, e principalmente no seu caso, você pode colocar muitas pessoas que moram em situações onde a vulnerabilidade é muito forte, você ser um sexual. E eles vêm isso. E eles conseguem ver como referência. E isso pode super dar uma força, um estímulo à pessoa. Agora que você tem pepeca, você ainda faz anal? Faz. Eu sei que parece uma careta, mas não. Você não faz anal? Você não tem saudade? É, eu vou ter que começar, né? É que eu sou meio preguiçózona. Mas eu também sou preguiçosa, mas eu vou na preguiça, eu tô nem aí. Por quê? Quem sabe onde tá a ponte, sabe que tem lá. Não. Ah, você aqui vai ter o quê? Nas flores? Ah, não. Isso é óbvio. Mas é porque eu tenho... Tenho que voltar a praticar. Naquela porta de fundos, né? Maravilhosa. Você é linda, Leia. Ó, quando alguém falar pra você que você é feia, que você não merece não sei o que lá, acredite. Vou acreditar. Mentira. Galera, antes de acabar, curtuca, comenta, compartilha, faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Se eu usei qualquer termo errado, me desculpa. E quem sabe o termo correto de qualquer coisa que a gente falou, escreva aqui embaixo. Porque nós também estamos aprendendo, né? Sempre. Estamos sempre no processo. É, porque às vezes tem gente que fala, ah, não é correto, não sei o que lá. Então eu quero aprender da forma correta também. Escreva aqui embaixo. Eu acho muito importante esses vídeos que a gente faz. Eu até brinco de porta dos fundos. Eu tento desconstruir essa conversa. Que eu acho que essa conversa tem que ser muito natural. E as pessoas têm que receber isso em casa muito natural. A gente rindo, falando disso. Igual que se eu tivesse aqui, Leia, com a Bruna Marquezine, eu ia estar brincando essas coisas. Então eu acho importante a gente também... A gente tem que mostrar pra todo mundo. Ó, somos iguais. Todo mundo é igual. Estamos num processo de aprendizado, né? Sim. Se não, a gente não estaria mais aqui, não teria nem graça. Verdade. E vem cá, me fala uma coisa. Hoje em dia, por ser famosa, você sofre menos preconceito do que a trans? Então, na verdade, eu acho que hoje em dia eu sou menos conhecida perante o começo da minha carreira. Então as pessoas não... Eu passo muito despercebida, assim. Eu ando, pego meu ônibus, faço minhas coisas. Não quero mais gravar com você então, não. É, então. Eu queria entender por que você ainda queria me entrevistar. Porque eu te amo. Você é um ícone. Tá menos conhecida. Gente, acabou de fechar. Pantene. Eu não posso nem falar Pantene, que eu sou o garoto L'Oreal, Nielle. Então a gente tem briga. Mas ela tem Pantene, tem o quê? Mas Nielle é melhor. Mas ela tem Pantene. É que eu sou o garoto Nielle, ela é o garoto Pantene. Mentira, os dois são maravilhosos. Maquiagem? Maquiagem? Uhum. O que que ele seja no teu rosto, meu anjo? Para! Também não sei, mas eles quiseram. Mano, que babado. Sim, não. Tá indo bem. Mas é porque agora, é o que a gente fala, já não é tão aquela... Verdade. Não é mais tão aquela novidade que era antes, né? Então... Mas tudo tem um boom. É, exatamente. Tem um boom. E pessoas boas igual você, é assim, é anos de carreira, meu amor. Igual você falou, tipo assim, quero ver... Tipo, é muitos anos de carreira. Ah, eu tenho uma pergunta boa pra te fazer. O que que você acha daquela declaração daquele cara da Victoria's Secret que falou que não ia ter trans, não sei o quê, não sei o quê? O que que você acha hoje em dia? Você acha que no meio da moda, você que é do meio da moda, o que que você acha a respeito disso? É, então, a gente tava conversando sobre isso outro dia. Agora não tem como mais ser transfóbico, né? Então, assim, é penalizado sim. Nós estamos com a resposta pronta. Nós estamos com o diálogo pronto. Porque hoje em dia, né, frequentemente a sociedade imagina que a gente não tem um cérebro ou não tem um texto, não. Agora a gente tá preparado assim mesmo. E não vai ter como, assim. As marcas, que seja a Victoria's Secret, que seja outras marcas que são transfóbicas e que põem muita resistência, vai chegar uma hora que vão ter que aceitar. Vão ser forçados, praticamente, porque hoje em dia a questão é essa. E não só de transfóbica, mas de gordofobia, de vários assuntos. Gordofobia, racismo, todas essas questões andam juntas. É opressão de corpos. Tudo que oprime corpos e destrói corpos, nós estamos prontos pra poder lutar contra. Então não tem vez, assim, a pessoa foi transfóbica, foi racista, foi gordofóbica, foi misógino, é demitido, tem que ser demitido. Nós não estamos aqui passando pano em cima dessa galera mais. Não, não. Não chega. Não, não. Então é assim, tipo assim, foi transfóbico, vai embora. Porque vai ter trans sim na Victoria's Secret. Vai ter trans fazendo marca de shampoo. Vai ter trans aqui no meu YouTube. Exatamente. Mas você sempre teve, né? Deus. Gente, amo vocês. Agora a gente já falou muita coisa séria. Agora a gente já fez um vídeo babadeiro. Só de palhaçada. Só de palhaçada.